Acho que um dia essas pessoas vão pagar pelo que fizeram, porque essas pessoas não têm empatia, né? Essas pessoas não têm empatia, porque não tem ninguém na família ou não passaram por nada que você vivencia, entendeu? Isso aí não é um ser humano. Primeiramente, a gente tem que ter respeito pelo outro, entendeu? Porque eu não te conheço, mas estou vendo que você é uma pessoa gente boa, é uma pessoa que tem educação. E você não merece ser discriminado simplesmente porque você é um pouco diferente. Diferente em termos, né? Você tem um problema, mas você é um ser humano normal, igual a mim. Entendeu? Eu te olho como uma pessoa... Aí eu penso, se o esquema da internet é fruto dessa educação de hoje em dia, desses pais liberais. Lógico, lógico, porque se fosse... Esses filhos mimadinhos que o pai dá um computador e acha, ah, o filho está no computador, está tudo bem, e não ensina o filho a conversar. Primeiramente, é ter educação e respeitar o próximo, entendeu? Porque se um dia o meu filho fizer isso, de cara eu já quebro o telefone dele. Porque ele está usando de uma forma errada e fazendo uma maldade com a pessoa. De cara, ele vai quebrar o telefone. Eu quebro o telefone e ele vai ficar sem telefone. Porque essas pessoas não têm... Isso aí não pode nem ser chamado um ser humano. As pessoas não sabem o dia de amanhã, entendeu? Eles se esquecem que um dia eles podem, podem um dia ter um problema de saúde e parar de dirigir também. Sabe o que acontece? A vida é uma roda gigante. Um dia você está por cima, outro dia... E ela vai ter que descer. Só que as pessoas acham que ela só vai ficar lá em cima, não vai ficar. E isso também é inveja porque eu consegui coisas que eles não queriam. Que eles queriam e não conseguem. Por exemplo, eu já fui para o Chile, já viajei de avião, eu tenho minha casa, eu tenho meu emprego. Isso tudo dá inveja neles. É lógico, são pessoas... E isso são pessoas que não vão chegar a lugar nenhum, eu tenho certeza. Porque, um exemplo, eu como chefe ou como dono de uma empresa, nunca que eu iria querer ter um funcionário desse. Nunca, 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 nunca. Entendeu? Isso aí são pessoas que não merecem estar nem no meio da sociedade. Isso são os animais, essa é a verdade. Entendeu? Isso aí não merece ser chamado de ser humano. Entendeu?